Onde é a Mishparraia? Isso, escreve o nome de toda a Mishparraia. Vamos ver. Quem que é primeiro? Gabriela Fingerman. Isso, olha que lindo. Gabriela Fingerman. E agora? A Barriela. A Barriela, olha que legal. Gostei. E agora? Yo... Yo... Yoel, olha. Tá bom. Mami. Mami, olha. Onde você aprendeu? Sim. O senhor viu, Tofi? Legal, você escreveu o nome de todo mundo aí. Onde você aprendeu isso? No Ganvarda. No Ganvarda? Legal. Aprendeu bem aí, hein? Achava não sei o nome de todo mundo. Tá, daqui a pouquinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.